Ultimamente a gente tem falado muito sobre cotas, principalmente essa recente aprovação da Dilma em cotas em universidades federais, mas a gente esqueceu de falar sobre cotas para TV paga, TV por assinatura, que é uma lei que também já foi sancionada e vai gerar prejuízos ao consumidor. Então o problema está aqui no artigo 16 dessa lei de cotas para TV paga, onde ele fala sobre os canais de espaço qualificado. O que seriam isso? São canais que exibem predominantemente filmes, séries, animação e documentários. Ou seja, é esse o motivo para você assinar uma TV por assinatura. Você quer fugir da TV aberta, que é um lixo, e quer conteúdos alternativos, principalmente filmes, séries, animações e documentários, que é o que as pessoas gostam, pelo menos quem assina. Então esse artigo quer reservar 3 horas e meia semanais dos conteúdos veiculados no horário nobre. Ele diz que esse conteúdo deverá ser brasileiro, integrar o espaço qualificado, e metade deverá ser produzida por produtora brasileira independente. Ou seja, veja o completo absurdo a ingerência do Estado aí na iniciativa privada. Além de impor o conteúdo, conteúdo esse que você não solicitou, porque você voluntariamente pagou por aquele serviço de TV por assinatura, além do Estado querer decidir o que você deve viver, ele quer decidir quem vai produzir tal conteúdo a pretexto de, em um anseio nacionalista ou protecionista, querer supostamente gerar empregos aqui. Mas não é assim que se gera empregos. Ou seja, você vai gerar empregos como? Primeiro existe a demanda, e aí você vai atender essa demanda, e isso vai gerar emprego. Eles querem fazer o contrário. Eles querem gerar uma necessidade artificial estatal, esperando uma demanda. Quem é que vai assistir e dar audiência para esse conteúdo produzido aqui? Se hoje já não acontece? Se já acontecesse isso, as TVs abertas já iriam explorar isso fartamente. Então, para que se meter na TV paga, que já estava funcionando razoavelmente bem agora, vai piorar, vai encarecer o custo desse serviço e a qualidade vai cair. E aí, no artigo 17, ele completa a lambança. Em todos os pacotes ofertados ao assinante, a cada três canais de espaço qualificado existentes no pacote, ao menos um deverá ser canal brasileiro de espaço qualificado. Ou seja, vai enfiar a goela abaixo mais o lixo produzido aqui no Brasil e vai aumentar o custo, é óbvio. Porque se a operadora de TV por assinatura tem que fornecer um conteúdo que está dando baixa audiência, ela vai ganhar como? Vai ganhar através de anúncios, anúncios esses que não vão existir em conteúdo de baixa audiência? Ou seja, é uma estupidez completa do Estado. E é por isso que alguns canais como o Nique Lodeon, que é infantil, já estão pedindo dispensa das cotas. Outro canal aqui, esse canal francês TV Monde. E é um absurdo, porque é um canal cujo intuito é divulgar o idioma francês. Então, para que ele vai distribuir programação, conteúdo brasileiro produzido aqui? Não faz o menor sentido. E aqui no final, como a própria programadora fala, se ela tiver que cumprir os artigos dessa lei, esses artigos citados, ela poderia simplesmente deixar de distribuir o canal com a legendagem de parte de sua programação. Como eu falei, consumidor prejudicado, programação mais pobre, graças aos idiotas de agências reguladoras, que querem impor uma regra fixa para todo o universo, que é muito mais complexo do que a cabecinha deles pode imaginar. O TomCast está ameaçando retirar o canal do Brasil, exatamente isso que vai acontecer. Vai empobrecer as alternativas, a qualidade dos canais que nós temos hoje. Ou eles vão sair do Brasil, ou vão piorar. E aí, para completar o desastre, vejam só o que a Ancine preparou para todos nós. Instrução Normativa 105, de 10 de julho de 2012. Tem uma série de... um texto longo aqui. O que interessa está exatamente no capítulo 4, do fato gerador e recolhimento da Condecine. Ou seja, falou em fato gerador, significa que alguém vai te roubar. Vai sair dinheiro do seu bolso para algum funcionário público dessas agências aí, fazer o que bem entende. Aí vamos lá, artigo 19, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, condecine, incidentes sobre obras audiovisuais, blá blá blá. Ou seja, então agora você tem que contribuir para a indústria cinematográfica nacional. Contra a sua força. É o mesmo conceito de imposto. Você tem que contribuir não querendo. E aí o artigo 21, né? A Condecine será devida uma vez a cada 5 anos, por título de obra audiovisual. Aí você pega os anexos aqui, anexo 1, já tem todos os valores. Obras para o mercado de salas de exibição, cinema. Duração máxima até 15 minutos, 300 reais. Obra duração superior a 15, 700. Superior a 50 minutos, a maioria dos filmes, 3 mil reais. Adivinha quem vai pagar isso? Você, é claro. O preço do cinema, que já estava caro, por uma série de obrigações, intervenções governamentais, vai ficar mais caro ainda. E depois eles reclamam que falta cinema em várias cidades do país, né? Colocando mais custos ainda e mais exigências. Agora, ninguém fala em abaixar imposto para cinema. Ninguém fala em abaixar imposto e o custo para se produzir. Só se fala em arrancar dinheiro do bolso de todo mundo, né? Inclusive quem produz para o governo lá bancar o bonzinho e depois prometer uma coisa que não vai cumprir. Eu lembro que já tinha umas cotas para cinema, para impor filmes nacionais, que a maioria, as pessoas nem querem assistir. E lembrando que muitos desses filmes nacionais nem sequer dão lucro. Ou seja, são subsidiados aí, né? Com benefício estatal, ou lei Rouanet, ou o que seja, Ministério da Cultura. E são filmes completamente inviáveis no mercado. Não tem audiência, são uma porcaria. Então é isso que a gente está sustentando, todo esse lixo. Aí já estou vendo alguém reclamar, dizendo que eu estou avaliando o sucesso de um filme pela quantidade de bilheteria que ele arrecadou. É claro, se meu dinheiro é arrancado para financiar esse lixo cinematográfico, você quer que eu fique calado, observando? Se você quer produzir um filme, você tem que conseguir seus próprios recursos para produzir. Você tem que tornar esse filme viável, para ele dar lucro, como qualquer outro produto no mercado. Cinema não é exceção. Agora, se a gente está financiando, toda a população está financiando para menos de mil gatos pingados curtirem determinado filme, isso quer dizer que a gente vive, então, uma espécie de ditadura. Você arranca dinheiro da maioria para o deleite de uma minoria intelectual, né? Que acha esses filmes aí, comercialmente falidos, uma beleza. Então, vocês aí, a minoria que financiem isso aí. E ponto final. Bom, aí tem uma taxa para obras para o mercado de vídeo doméstico. Obras para o mercado de serviços de radiofusão de sons e imagens. TV aberta também, vai ter que pagar. Obras para o mercado de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura. TV paga. Obras para outros mercados. E assim vai. Ou seja, eles querem arrancar dinheiro de todo lado. Não, e o pior é ver esse vídeo aí, onde protestam, né? Por regulação na mídia, na imprensa. Ou seja, querendo impor os seus próprios valores, né? Ainda chamam isso de liberdade. E ainda defendendo, por exemplo, que a TV mostre conteúdos regionais. Ou seja, indo contra o processo de globalização, que fez muito bem a todos. E quem está interessado em conteúdos regionais, se tivesse interesse, a TV já forneceria esses conteúdos. Não precisa de uma lei para obrigar. Fora que é só pensar, por que as pessoas buscam voluntariamente conteúdos estrangeiros, conteúdos de culturas estrangeiras diferentes. Porque elas querem o diferente. Elas já estão fartas dos supostos conteúdos regionais, né? Elas já conhecem a cultura local. Elas não estão interessadas em ver na TV o que elas já conhecem. Então, parem de ficar buscando leis para enfiar o ela abaixo. O que vocês querem? Forçar os seus valores a todos. Deixem o consumidor decidir, baseado em seu valor subjetivo, o que ele acha que é bom para ele. Deixem o mercado livre e ponto final. Enfim, toda vez que cria uma regra, uma regulação inútil, é você como consumidor que paga mais. Então eu pergunto, a quem interessa isso?